Rola essa pelota companheira, de novo, pra que se a cabineira Pode dar conta em capa atrás, mandilha, tola a santa Nas luz de aglombe, conhecer banheira, o Badeu foi na alma estrangeira Primeiro mundo, samba Quem tem Raoni, quem tem Amazônia, se está sofrendo de insônia É porque tem cabeça fraca, ou tá vendado eternamente Em verso esplêndido, ou é malvaca, ou tá mamando nessa vaca O leite dos inocentes Vamos entregar, você sabia? Vamos cantar juntos no fogo Vê-lo romper a galinha Depois que ela cortar um ovo É só quebrar essa casquinha Vamos transformar, invento novo Tempo gigante vira como de frio Vamos em novo, morre na estrangeira Levar nosso Brasil pra frente Vai, 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 vai Tchau